Tio Pica-Pau, você já andou na montanha? Zumbi-sirinho de cabeça! É, o parque fecha pra reparos em... OITO MIL! Come a bunda da tua mulher! Come a bunda da tua filha! Come a tua bunda! Você não pode falar nada! Legal Tio Pica-Pau! Tio Pica-Pau! Tio Pau! Que legal! Não tem cu! Tio Pau! Escuta aqui, meu irmão! Porra! É sim! Olá, rapazes! Eu sou Pananudo! Estou concorrendo para nada em um mês! Eu inventei muitos testes para ter certeza de que vocês estão prontos para m... SEXO? Aprendei o teste de altura! É de um saco maneiro! Os nomes tão altos! Assinem aqui para confirmar que vocês sempre sonharam em andar nesse brinquedo! Iniciais aqui dizendo que vocês prometem contar para todos os amigos! O que mais é que você acha que são, o que mais é que você está indo? Adora! Aprendei! Aprende! 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 Basta na Aprende! Aprende! O... O meu carro... Doi! Ah não! Você de novo? Entrina. Um de cada vez. Você o último. Você o primeiro. E você o segundo! Segundo terceiro e último. Quem é o primeiro? A sua mãe Vem sempre primeiro Vamos sentar nesse brinquedo do jeito que a gente fez na montanha-russa do demônio, olha Você merece seu poder Negado do mesmo